Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? Mata rato do casarão, seu boy filha da puta, eu vou quebrar você na mão Olhou, sorriu, seu corpo sumiu, é os menor que da norte que te desova no rio Mata rato do casarão, seu boy filha da puta, eu vou quebrar você na mão Olhou, sorriu, seu corpo sumiu, é os menor que da norte que te desova no rio Arroba meu kit não, arroba meu kit não, tenta seu comédia, vai conhecer o 3 oitão Arroba meu kit não, arroba meu kit não, tenta seu comédia, vai conhecer o 3 oitão Eita seu comédia, vai conhecer o 3 oitão, mata rato do casarão, seu boy filha da puta, eu vou quebrar você na mão Olhou, sorriu, seu corpo sumiu, é os menor que da norte que te desova no rio Mata rato do casarão, seu boy filha da puta, eu vou quebrar você na mão Olhou, sorriu, seu corpo sumiu, é os menor que da norte que te desova no rio Mata rato do casarão, seu boy filha da puta, eu vou quebrar você na mão Olhou, sorriu, seu corpo sumiu, é os menor que da norte que te desova no rio Tenta seu comérdia, vai conhecer o Três Oitão Tenta seu comérdia, vai conhecer o Três Oitão Tenta seu comérdia, vai conhecer o Três Oitão